Hummm, bolinho de milho, lembra o que? Casa de vó ou casa da minha mãe que eu morro de saudade. E o melhor, sem farinha pra você comer sem culpa. Vida de mulher começa agora! E vamos aos ingredientes do nosso bolo de milho, sem farinha pra comer sem culpa. Seis ovos inteiros, uma xícara de xilitol, você pode usar o adoçante que você quiser, tá? Se você quiser fazer com adoçante, se quiser fazer com açúcar, faça com açúcar. Aí vê a medida certinha pro xilitol, a conversão pro açúcar, tá? Uma lata de milho, esse milho é doce, é um milho americano, então ele já vem adocicado. Então talvez você tenha que colocar mais um pouquinho de açúcar ou do adoçante que você for usar, tá bom? A melhor forma é provar, tá gente? Tem gente que gosta mais doce, tem gente que gosta menos doce, a melhor forma é provar. Duas colheres de óleo de coco, 100 gramas de coco ralado. Aqui tem 150 porque eu sou a louca do coco, se você é a louca do coco, você gosta mais coco, entendeu? Eu coloco 150 e uma colher de fermento. E é só isso, batendo no liquidificador, botou no tabuleiro untado, forno 180 graus, 35 minutos e está pronto. 30, 35, vai depender do seu forno, tá? A sua forma, gente, que você for untar, dê preferência pra farinhas boas, entendeu? Farinha de arroz integral, farinha de amêndoa. Evita farinha branca, entendeu? Isso aqui na receita não tem farinha, vai botar farinha pra untar o bolo e vai dar uma estragada. Eu sempre dou uma esprezada de óleo de coco e depois passo farinha de arroz ou de amêndoa. Que são as que eu mais gosto. Vamos lá começar a nossa receita. 16 ovos inteiros. 1 quarto do milho você deixa aqui pra depois misturar se você quiser. Se você gosta, né, de saborear pedaços de milho depois no seu bolo, eu gosto. Então 1 quarto eu vou deixar no potinho pra depois misturar. 2 quartos do coco, não, 3 quartos, metade do coco. Eu vou bater a boca do coco, tá? Só metade do coco eu vou bater. E a outra metade eu também vou misturar. Açúcar, seu adoçante. E 2 colheres de óleo de coco. Vamos bater. Agora, coloco o fermento. E bata só um pouquinho, só pra misturar, tá? Zé, é fininho? Agora, vamos colocar o restante do coco, o restante do milho e pro forno. Vamos lá, restante do coco. Restante do milho. Misturou. 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 Ah, você pode falar, a receita ficou meio rala. Não tem problema esse mesmo, tá? Vai endurecer no fogo, porque essa receita não tem farinha. Então não fica igual as outras receitas. Mas fica uma delícia e super molhadinho. Misturei tudo e vai para o tabuleiro untado. Tem alguém aí no meio dos beijos? Prontinho. Vai para o forno. E em 30 a 35 minutos a gente volta. Passaram nossos 35 minutos. No meu forno foram 35 minutos, tá? E agora a melhor parte, degustar essa maravilha. Ai, gente. Eu amo. Pena que não dá para você sentir o cheiro, porque eu lembro muito da minha mãe, que ela sempre fazia cebolinho para mim. Eu adaptei, né? Fazer sem farinha. Ai, que delícia. Vou catar um pedaço ali que ficou lindo. Esse pedaço também é meu. Agora vamos provar. Ai, vem cá, vem cá, vem cá. Maravilhoso. Faz em nossa casa. Me inscreve. Quero saber o que você achou. Não deixe de escrever para mim. Quero saber tudo. Muito fácil, muito rápido. E para você comer sem culpa, porque eu não tenho farinha. Se inscreve no canal, assore o sininho para receber todas as novidades. A gente se encontra semana que vem com mais um Vida de Mulher. Tchau, tchau. Agora eu vou comer cheio de coco. Hum. 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 Hum.